Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E mano, hoje no vídeo de hoje vamos falar a respeito de muitas coisas, porém vamos iniciá-lo falando a respeito de um novo jogo de FPS em vida real Aí você deve estar se perguntando, Robson, como assim um jogo de FPS em vida real? Galera, o link do jogo vai estar aqui abaixo na descrição, porém ele está muito mal otimizado, pelo menos porque eu tentei baixar no Mi 6 Que é um aparelho que tem Android 8.0, tem 4GB de RAM, Snapdragon 835 e não está funcionando nele Então se não está funcionando nele, em muitos outros aparelhos não vai funcionar Porém galera, se vocês quiserem fazer o teste, o link está aqui na descrição Mas vamos falar a respeito de como esse jogo funciona Ele basicamente funciona mais ou menos da mesma forma do Pokémon GO Vamos supor que quando vocês baixarem o jogo, vocês vão ter um mapa Ao você andar, vocês vão se bater com outros jogadores que também estão, obviamente, com o jogo instalado nos celulares deles E vocês vão meio que se encontrar com esses outros players A partir do momento que tiver algum player juntamente com você ali em uma determinada área Ele pode fazer um convite para você ou você pode fazer um convite para ele Para vocês meio que fazerem um X1 por ACNZ Ali no meio da rua mesmo Então vocês vão poder aceitar o convite do seu inimigo E vocês vão usar a câmera do seu celular para poder jogar esse FPS contra o seu inimigo Digamos assim No trailer é mostrado que o seu inimigo, ele não fica visualmente da mesma forma que está na vida real A câmera, digamos assim, vai meio que processar o seu inimigo E vai transformar ele em uma espécie de soldado do futuro, entre aspas Vocês estão vendo a demonstração aí no trailer Então ele se passa na vida real Tipo, vocês vão precisar ficar com o celular Apontando como se a câmera do seu celular fosse a mira da arma, tá ligado? Vocês podem comprar armas Tipo, armas tem dano, tem precisão melhor do que outras Então tem esse diferencial aí também Se vocês quiserem fazer o teste e ver se o aparelho de vocês é compatível com essa versão do jogo O link vai estar aqui abaixo na descrição E galera, vocês lembram de um jogo que eu trouxe a gameplay aqui há um tempo atrás Cujo nome dele era Super Meja Champions? Deixa eu refrescar sua memória caso vocês não lembram Ele é basicamente um Battle Royale feito pela NetEasy Que são os mesmos desenvolvedores do recém de Cyber Hunter que foi lançado de forma global Porém, esse Battle Royale, galera, ele é diferente de tudo que eu particularmente já vi Ele além de envolver humanos normais, por assim dizer Como eu e você Ele envolve também robôs Tipo, eu não sei nem porque eu falei como eu e você Mas, beleza Ele envolve robôs também, galera Por exemplo, o jogo ele se passa em um ambiente totalmente urbano Onde assim que você cair no mapa vai ter um certo carregamento Esse carregamento ao chegar a 100 Vocês podem escolher entre diversos robôs que vocês podem optar para poder destruir os seus inimigos Enfim, tem diversos robôs e cada robô tem a sua skill especial Porém, eu nunca vi um jogo de Battle Royale que envolvesse robôs ou coisas desse tipo Eu particularmente gostei muito do jogo na época Mas eu estou aqui para falar não só do jogo E sim divulgar também o pré-registro dele que acabou de sair lá no TapTap Tanto para Android quanto para iOS Porque aparentemente uma beta está se aproximando Então é isso, se quiserem se pré-registrar, link na descrição E galera, recentemente foi lançado uma versão do RankBirds em realidade aumentada Onde ele usa a câmera do seu celular ou do seu tablet Para poder processar ali o ambiente E montar uma arena do RankBirds ali na sua frente Usando a câmera do seu aparelho Infelizmente foi lançado apenas para iOS E não tem confirmação se vai chegar para Android em breve Porém, galera, a ideia é muito boa Eu joguei um pouco, vi como é que funciona O nome do jogo é Angry Bird Isley of Pigs Ele funciona como eu falei Da mesma forma mais ou menos do Pokémon GO Que usa a realidade aumentada Basicamente ele vai acessar a câmera do seu dispositivo Processar o ambiente onde você vai estar Ele vai montar a arena do RankBirds E vocês podem usar o acelerômetro do seu aparelho Para poder determinar onde o seu pássaro será arremessado Eu particularmente achei a ideia muito interessante E se você tem algum aparelho com iOS, vocês já podem baixar E para finalizar o vídeo, vocês lembram do jogo Into the Dead 2 Que foi lançado no ano retrasado, se eu não me engano Que é basicamente um jogo de corrida infinita com zumbis Pois é, galera Esse jogo que eu trouxe para vocês hoje Não é o mesmo ou não é a continuação do Into the Dead Porém, é um novo jogo para Android Que está em beta nesse certo momento O nome do jogo é Zumbi Survival Zombie Shooter Que no caso, é um novo jogo de FPS em corrida infinita Onde vocês precisam matar os zumbis que estarão de frente com seus personagens Na verdade, o jogo se passa em um ambiente, digamos que urbano Onde diversos zumbis estarão ao seu redor E vocês vão precisar coletar as armas que estarão na sua frente Para poder matar, obviamente, os zumbis e chegar no seu objetivo Como eu falei, ele é um jogo de corrida infinita Porém, ele é um jogo dividido por fases Então, conforme vocês vão passando de fases Novos zumbis vão surgindo Os zumbis com mais dificuldade de enfrentá-los Então, é basicamente um jogo com essa ideia Que se vocês curtem O link para download da beta está aqui abaixo na descrição Via Play Store Pois é, galera, é isso Esse foi mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Compartilha com seus amigos Até o próximo vídeo Valeu!